Nossa, eu não perderia esse momento, não, porque é uma renovação da música brasileira que aconteceu. E o Bid, nos anos da carreira dele, tem ajudado nessa renovação bastante. Participou de vários grandes trabalhos, de pessoas que eu particularmente admiro muito, como admiro ele. O Chico Sais, a São Zongui. Isso aqui parece um sonho hoje pra mim, aqui reunir essa galera toda. A gente tava antes ali de entrar no palco, a gente fez uma roda e eu tava olhando pra cada um. Como é que eu consegui reunir tantos bambas? Então é uma noite muito especial pra mim, hoje, amanhã e depois, acho que vão ser noites que eu nunca vou esquecer. Compreendezas, compreendezas. Salve, bambas iberitas, é nóis. Tem alguém na técnica aí? Não precisa, sim, né? Não precisa saber, então, quantos tem pra começar a começar? Compreendez, eu e você. Vamos lá. Mais uma, com Bid Lovsk. Bom, vamos parar aqui. Vai, Bid. Tá levado. Tá levado, obviamente, mais uma. Tá levado, Bid. Agora o cara tá... Não vem, gente. E aí, Chá. Ah, não, ele tá tocando lá. O da Coreia tá tocando lá também. Até que agora tá... Ele tá pegando. Poxa, eu tenho uma sorte estar com o beat pra fazer essa canção, caiu bem isso comigo naquele momento. É dia de te ver, que sorte grande Sim, senhor, é mamão no mel, algodão doce azul E bom, acende uma alegria, tipo por mim Por causa do que vibra dentro de você Você não tem ideia como eu sou feliz Assim que eu passo aí para o sorvete Levo o discurso do bode que você pediu A Dambiide gosta de música, eu gosto de música também E todo mundo que ele citou pra mim gosta de música Então eu fui lá fazer música com quem gosta de música Não tenho tempo a perder Quero focar pra casa porque a terra azul de lá de se ver, linda de se ver Chego na hora certa, atingulo o raciocínio Pra entrar pela janela aberta da sua mente No bote elegante e mortal, uma raposa esperta diariamente Procuro copis de chacais, assassinos terrestres e de outras fronteiras espaciais Se as minhas divas vêm 3D, para abalar o sistema E eu tenho minha vontade Um parceiro, um aliado, um irmão que caminhava lado a lado Vários rolês, várias baladas, várias noitadas, várias madrugadas Só pensando em fazer um som Escrevendo só rap no bom Na humilde e malandragem tão assim Não para, não para, não para, não para Coração não para, coração não para, coração não para, coração não para Como é que é verdade?